Eu vou arrancar toda a ferruxa sem deixar ela vir 3, 4 minutos, tá? Eu vou passar aqui imediato só pra você ver. Deixa ele lá, irmão. Você tem uma esponjinha lá vazia, amarelinha? Só pra me enferir o negócio aqui. Era bom mesmo, mas no jato. Não consegue dar 100%. Aqui eu vou ter que vender a matéria, porque eu jogo mais concentrado um pouco na ferruxa. Porque eu tenho um concentrado que faz isso. O concentrado faz 5 galões desse. Aí ele é mais apurado. Aí quando tem ferruxa, você joga ele mais puro, aí consegue dar 100%, entendeu? Não, aqui é só no concentrado mesmo. Pra sair 100%. Quer que eu peguei lá pra você ver? Não sei. Aqui é concentrado. Agora aqui esse aqui já sai tudo, ó. É puro, né? É, aqui você vai ter que jogar mais puro. Se você quiser ele 100%. Da cor da parede, lá sim, joga ele mais puro aqui. Aí eu tenho lá, eu te mostro. Esse aqui você vai limpar também? Vai. Você quer que eu te mostre ele? Aí se você quiser eu mostro de novo aqui. Esse é o pano da menina, né? Agora olha esse aqui. Agora olha esse aqui. Agora esse aqui já é mais fácil. Esse aqui você já pode jogar diluído já, tá? Esse aqui já sai imediato. Vai ter que dar a segunda mão, né? Tem. Porque se ficar muito tempo sem renovar, ele vai criando essa ferrugem mesmo. Aí a gente tem o impermeabilizante que passa no fio, depois da limpeza, que aí protege contra essa ferrugem aí. Aí você vê. Aí é onde tiver a ferrugem mais forte. Você joga ele mais apurado. Aí você tem que pegar o concentrado, aí sai. Dá o retoque. Agora com o jato já sai imediato. Se tiver jato de pressão, você tem? Só de bater aqui já consegue tirar com a força da água. Aí, ó. Só o produto já deu quase 100%. Esse aqui já é mais fácil. Mas com o jato já consegue. Se você quiser ligar ele de novo. Aí já sai. Dá tempo dele agir. Tá bem. Tem que ter um jato aí, ó. Vai passar o lado verde. Tem que ter um jato aqui, ó. É? É. Não com o jato aqui, ó. Já tá sangrando, hein? Vai vaginal. Tem que deixar de bastante. Joga por igual e deixar. Tá mal vindo. Tem que ter o jato. Tem que ter o jato aqui, né? Tem que ter 100%. Sai. Já deu uma. 80% já, ó. Era a peça mais difícil, né? Aí ia jogar e deixar agir. Pelo que vem na ferrugem, entendeu? Aí depois você bate o jato. Aí dá 100%. E nada tira essa ferrugem, ó. Isso aqui é só outro piso. Todo mundo condena. Mas nosso produto consegue tirar. Olha isso aí. Olha aí. Já vai gastar um pouquinho. Aí, ó. Conseguiu puxar quase tudo já. Agora se tivesse pujado, já arrancava. Pelo que não dá água pra enxáguar já, pra ele ver diferente. É uma água. Só passa no jato, hein? Uhum. Não agiu, acho que nem dois minutos aqui. Não. Pode deixar agir uns cinco minutos, que aí você bate o jato, já sai tudo. Pelo que eu fiz, essa amostra aqui. O piso, ele é muito áspero. O piso, ele é muito áspero. Ok, viu? Aí, pode. Mais um retorquinho, você dá o 100%. Mas com o jato, já daria. Sem esfregar muito. O jato é bom, mas não esfrega nada. Pouca coisa, né?